O novo patamar da taxa básica de juros será definido nesta semana. Economia no Jornal da Manhã com a Denise Campos de Toledo. Nesta semana o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, volta a se reunir e deve promover um último corte da Selic de um ciclo que começou em outubro de 2016, quando a taxa básica de juros foi de 14,25 para 6,5% ao ano e uma sequência de 12 cortes consecutivos. Depois houve uma parada. Em julho do ano passado, o movimento foi retomado até a Selic chegar aos 2,25% atuais, o menor nível da série histórica. A expectativa quase unânime do mercado é de uma redução de mais 0,25 ponto percentual. Como explica José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator, o Banco Central terá de considerar vários fatores, mas o principal, que é a meta inflacionária, não tem sofrido ameaças nem com o dólar mais alto. Tem uma diferença, como a gente já viu recentemente, entre desvalorização do real e aceleração da inflação. Nem sempre uma coisa segue a outra. Ou seja, a percepção de fraquíssima atividade econômica pode mais do que compensar uma desvalorização do real. Cláudia Dilson Gonçalves, ex-secretário de Política Econômica, diretor da MCM Consultores, acredita que o Banco Central tem até de justificar o porquê de a inflação ficar abaixo da meta. Situação que, segundo ele, justifica mais o corte da Selic, mesmo com as preocupações relacionadas às contas públicas. Nós estamos com uma projeção, nós, no mercado, de 1,80, a meta é 4. O Banco Central vai ter que fazer a catinha, né, porque a inflação ficou abaixo da meta, como em 2021. Em 2021, as projeções estão abaixo de 3, para 2,80, 2,90, e a meta é 3,75, quase um ponto abaixo da meta. É isso que o Banco Central tem que olhar. Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, vê nos cortes da Selic um impulso importante para a retomada da atividade diante dos vários impactos negativos da pandemia sobre os indicadores da economia. Seria uma maneira importante de reagir ao estado atual do desemprego, da contração da economia e do nível de preços. Ele estaria agindo exatamente de acordo com o mandato dele, dando um impulso, mais um impulso, um impulso importante a partir da política monetária, para que a economia minimize a recessão. Os dados fiscais mais recentes justificam a preocupação. As contas do setor público consolidado, que englobam o governo federal, estados, municípios e empresas estatais, registraram um déficit primário de R$ 188,682 bilhões em junho, o maior rombo mensal já registrado. A dívida pública chegou a 85,5% do PIB. Obrigada. Obrigado.